O que é o Intermediário C? O Intermediário C para o Márcio Pinho da Aracapção, 10 segundos, 3, tá aí, finalizou, Márcio, vai para as duas, essa, uma só, vale para as duas, 158.2 a marca do Márcio e do Pinho da Aracapção de Guarulhos, impressionante as marcas aí todas acima de 158 decibéis, muito próximo do recorde, 0.5 apenas, está de parabéns, é baixo, tem como, foi no limite do local, 158.